Mas o que você pira de fazer, assim? Olha, eu sou muito deixar a vida me levar, meu. Eu vou aceitando as propostas mais ousadas que vou vivendo. Você gostava de trabalhar lá no Pânico? Gostava muito, vixe. Era muito legal. Todo mundo reclama, né? É, meu. Não tem uma pessoa que faz... Eu adorava, meu. Não sei se é porque eu passei pouco tempo. Fiquei, acho que seis meses lá. Na TV, né? Seis meses? Eu adorava, meu. Poxa, você tinha ficado mais, cara. Você marcou bastante, sim, né? Eu fiquei seis meses só e acabou o programa. Foi naquela época que já estava mais caminhando para acabar um pouco, né? É, verdade. Não é? Já estava... Era natural. Não foi... Não tinha nada a ver com ele, não. Mas você vê, foi numa época... As pessoas falam assim, ah, o Pânico acabou porque desgastou. Não é. Você vê a Band, né? Ela mudou totalmente a programação dela para a feminina, né? E aí o Pânico é um programa... Tinha mulher descendo, escorregando de... Com frango na mão, né? Aí não tem mais a ver, né? Meu, a Kátia mesmo. Sou fã da Kátia. Mas a Band mudou a programação toda dela para a feminina ou não? É, mudou. É para uma coisa mais familiar, para a mulher. Porque eles tinham futebol, aí acabou o futebol. Eles não transmitiam mais futebol. Agora eu acho que voltou. Mas eles transmitiam o Campeonato Brasileiro, né? O da Atena, né? Era um canal masculino. Você pode ver. Era CQC, Pânico. Eram programas voltados para homens. Essa CQC não é mais universal, não é? Para todo mundo. Ah, mas era mais o público masculino que gostava, né? Denúncia. Política. Dedo na cara. Será que esses programas... Pânico. É, né? Pânico, CQC. Era tudo mais para masculino mesmo. E junto com futebol. Lá tinha o Neto. Lá era todo o programa. Aí mudou. Teve que mudar, né? Quando o futebol saiu. Aí, né? Tá certo, né? Não. Você veio do teatro, Gui? Não, eu vim da minha... Não, não. Fale sério. Porque assim, eu nunca perguntei isso para você, assim. Eu escrevia peça de teatro na escola. Mas eu nunca fiz teatro. Eu tenho DRT de tempo de palco. Até quando eu fui tirar, foi uma polêmica. O meu irmão falou, o quê? O que você fez? Eu falei, ah, um monte de coisa já. Dez anos de stand-up. Não. Arte. O que você fez? E aí eu ganhei, porque eu tenho muito tempo já fazendo. Segunda, segunda eu fazia show, né? Aí ele me dera de irriter, mas eu nunca tinha feito, não. Eu fiz uma pecinha ou outra na escola. Escrevia. E aí depois eu fui fazer stand-up direto já. Entendi. Eu não gostava, mas eu achava super chato stand-up. Você atou a stand-up? É. Eu falei porque o pessoal falou assim, ó. Vai lá fazer que stand-up é legal. Você tem um jeitão, né? Quem que te falou isso? Ah, o pessoal lá próprio da minha escola. Falou assim, ah, você fica muita brincadeira. O que você não vai fazer stand-up? Tá tão na moda, né? E eu falei, ah, aquilo é fácil. Difícil é fazer o personagem, né? Aí eu fui fazer uma vez também no Go, né, meu? Bem difícil stand-up. Quem que você gostava de stand-up, assim, no início, assim? Ninguém. É, então? Eu não gostava. Mas hoje em dia... Hoje em dia eu adoro, né? Hoje em dia eu só faço isso na minha vida. Porque, assim, você tem um estilo bem particular, assim. É. É maluco, né? De onde que veio isso? Ah, eu acho que foi meio do meu jeito mesmo, da minha família, assim, meio louquinha. Não sei de onde que veio, mas é uma coisa que você vê, né? É engraçado. É muito natural, né? E sempre o pessoal falou assim, assim, é engraçado, desde que eu era pequenininho. É, então você fala umas coisas que fica... Quando eu trabalhei na prefeitura, eu trabalhei na prefeitura de São Paulo, né? A minha chefe falava assim, ah, então, Igor, agora não é momento de piada, né? Aí eu reparei, eu tenho algum problema. Mas você, além disso, você também, eu sou o que você estuda, né? É, eu gosto muito de estudar humor. Eu gosto, eu sou uma pessoa curiosa, eu sou curioso. Você falou que eu li seu pai, eu li seu pai. É, você tem uma... Seu pai parecia o meu pai, meu. Homens grandes, de bigode e voz de garrafa. Meu pai era igual assim. Ah, era assim, né? É. Eles passam um pouco de medo, né? Você tinha medo do seu pai? Quando ele era pequenininho. Quando eu te falo, meu pai era meio... Ele era... Ele era bravo. Não, era meio tipo uma personalidade daquela, médico e monstro, sabe? Tipo o Jack. A rádio, ele seguia um pouco a cartilha daqueles... Sabe a pessoa que é muito intelectual e meio genialística. É, meio genial, que segue a cartilha de também ter uma vida pessoal esquisita e ser uma pessoa meio estranha, porque... Sabe, como todos os... Os intelectuaizões aí, né? Mas não precisa ser assim, eu acho. Ah, é, né? Eu acho que hoje em dia mostrou que as pessoas não precisam ter essa aura de... Sabe, loucura. Se elas são muito boas no que elas fazem, assim. Elas não necessariamente precisam ser loucas na vida pessoal, entendeu? Sacou? Porque... Ah, e você achava que era uma coisa que ele forçava. Não, achei que era natural. É natural mesmo. Mas é porque, assim, chega uma hora que a pessoa já não sabe se aquilo faz parte da personalidade dela ou se foi adquirido no decorrer dos anos. Está tão entranhado. No caso da profissão, é. É, da profissão que... Por exemplo, a sua profissão de humorista, vamos dizer, o ator, sei lá. Você não, que é escritor. Mas quem escreve tem que ficar muito sozinho, né? Sim. E quando você é humorista, você necessariamente é obrigado a se expor e se relacionar. Não dá pra fazer humor pra espelho, né? Você faz Shakespeare pro espelho. Ele é Shakespeare, né? Agora você faz humor pro espelho, é só uma premissa, hein? É, exato, pô. As pessoas têm que rir ainda. A arte dependente é muito ruim. Aí você tem que... Você tem que, pô, é... Em reunião, conversar com pessoas, você tem que interagir. Quando você é um intelectual que escreve, que compõe música, você pode ficar muito... Introspectivo. Introspectivo no seu próprio mundo. Aí você acha que ele era muito prospectivo. É, eu acho, mas eu acho que... Mas valeu a pena. Nossa, eu gosto tanto dos budoditosos. Primeira vez que eu dei o cu foi de pé. O pai do Beto, mó legal, meu. Primeira vez que eu dei o meu cu foi de pé. Começa assim. Você viu essa peça de teatro, né? Vi, assisti a peça e vi o livro também, legal. Muito bom. Você já assistiu? É, a ironia é que a minha pior inimiga estrela a peça do meu pai. Tô brincando, ela não é a minha pior inimiga. Arco inimiga depois de mim, né? Mas aí eu vi a peça, um monólogo só tá ela. Ela fez o maior sucesso essa peça, viajou em bastante lugar. E é bastante coisa que ela decorou. Fiquei até... Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Peraí, eu tô assistindo um corte aqui. Peraí, eu tô assistindo um corte aqui. Peraí, eu tô assistindo um corte aqui. Peraí, eu tô assistindo um corte aqui.